Bom dia, pessoal! Hoje não filmei o café da manhã, não filmei acordando, que eu tava muito, muito cansado. Agora nós chegamos aqui na pousada Águas de Pinon. E aí, Guide, liberou a nossa entrada, Guide? Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês que trabalham aqui. Aqui tem uma cachoeira, não tem? Tem. Uma pessoa sem ser hóspede, pode entrar na cachoeira ou não? Tem um acesso livre e tem uma que é reservada pros hóspedes. Então, pessoal, tá vendo? Tem uma cachoeira que você pode entrar sem ser hóspede e uma que é para os hóspedes. Mas com certeza, se você não for hóspede, só que você vê a outra que é para os hóspedes, você vai querer virar hóspede. Agora a gente vai conhecer um pouquinho aqui a pousada Águas de Pinon. E é top o que parece, hein? Parece bem bonito, tá lotado, hein? Então, galera, a gente tá aqui com a Marielle aqui da pousada Águas de Pinon. E a gente tem uma pergunta pra ela, né, Rogério? Por que Alfredo Chaves se chama Alfredo Chaves? Porque o primeiro morador do município se chamava Alfredo Chaves. Foi uma homenagem ao primeiro morador, né? Ah, foi o primeiro morador. Aí o distrito que é Matilde, aqui é Carolina e tem Iracema, é porque o primeiro morador de Matilde tinha três filhas também, uma Matilde, Iracema e Carolina. Ah, que legal! Nossa, que história bacana! Tá vendo aí? Pessoal, aqui é uma gracinha, ó, chalézinhos. Olha isso aqui, ó, tem até aquecedor solar. Olha que top, tá lotado aqui. Olha o barulho. Uau, 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 que linda! Olha aqui! Olha lá, que lindo! Bora lá conhecer? Que linda! Olha isso, que lindo! Uau, 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 uau! Uma coisa bacana aqui na pousada Águas de Pinon, é que se você não é hóspede, você pode ficar aqui o dia inteiro. O horário para visitação é das 8h às 17h, você paga uma taxa de R$ 20,00. E pode aproveitar tudo, até as piscinas? De cachoeira e sal, né? Cachoeira e sauna. A piscina não. A piscina paga a taxa de R$ 40,00. R$ 40,00. Pessoal, você pode vir aqui, se quiser entrar na piscina aquecida, é a taxa de R$ 40,00. Se quiser, é passar o dia inteiro. Se você quiser conhecer a cachoeira e a sauna, é R$ 20,00 por pessoa. Vai ficar o dia inteiro aqui. Obrigado, agora vamos conhecer uma cachoeira gratuita. Essa aqui é a cachoeira do... Daross. Agora aqui tem a entrada para a cachoeira do Daross. Essa cachoeira você é só passar aqui na portaria e dar um oi para ele. Cara, estou indo na cachoeira. E partiu para a cachoeira do Daross. Essa é gratuita. Agora indo para a cachoeira do Daross. Entra em um túnel secreto. Super escuro. Você não é hóspede. Você vai passar na lateral da construção. Você deveria ser hóspede. Nossa, pessoal, tem uns canos aqui. Que macabro. Tem umas pedras. Tem umas telhas. Estou passando debaixo da construção. Estou saindo. Agora vamos para a cachoeira do Daross. Parece que são 300 metros de caminhada. Bacana, hein? Estamos quase chegando. Deve ser aquela baixada ali. Tem uma galera lá já. Então, aqui é o bairro Recanto das Águas. Proibida a entrada de bebidas. Então, aqui é a cachoeira do Daross. Olha isso. Interessante essa cachoeira. É que ela é bem rasa. Está vendo? Dá para vir com as crianças. Com a família. E ficar tranquilamente. Parece uma mini prainha. Olha lá a alegria das crianças brincando. Está vendo? Dá para ficar despreocupado. Olha lá. Aquele cara está indo para o fundo. Será que ela é fundo? Está caminhando. Agora é a hora do almoço. Fomos convidados aqui pela pousada. d'água de pinão para almoçar. Já escolhi uma mesa fantástica. Essa vai ser a mesa do nosso almoço. D'água de pinão para almoço. D'água de pinão para almoço. D'água de pinão para almoço. Aqui nós estamos com a cidade. Aqui nós estamos com 600 e 1 para 800. Fantástico, pessoal. Aqui. Nossa. Aqui não tem nada transgênico. Aqui é tudo da região. Tudo natural. Partiu. Fantástico, né? E a história daqui, ó. Fantástico. Depois desse almoço fantástico, olha o que eu ganhei aí. Uma cachaça envelhecida há três anos, um tonel de carvalho. Uma cachaça aqui de Alfredo Chaves. Chamada Cavalinha, produzida aqui, ó. E um licor produzido na propriedade. O que eu bebo? Fantástica. Agora o licor. Nossa, parece um mel. Fantástico. Depois desse almoço maravilhoso, vou agradecer a você. Bom, a pessoa toma uma cachaçinha. Tem que tomar a cachaça e colocar o chapéuzinho mexicano e fazer a dancinha ainda. Vai, dancinha, dancinha. Olha lá, ó. Agora faz a dancinha. E tem um bonequinho aqui, ó. Será que ele bebe cachaça? Bonequinho, bebe leite, tá? Bonequinho, leite. 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 Cachaceiro. Leite. Abre a boca. Leite. Cachaça, ó. Cachaça. Uhu. Cachaça? Uhu. Esse é cachaceiro. Qual que é a tradição? Você coloca o chapéu mexicano. E cadê a cachaçinha? Eu tô lá pra ele. A tradição é o seguinte. Você põe um cachapéu mexicano. Arriba, abarro, a frente, adentro. Arriba! A dancinha. Vem cá, Lu. Qual o dancinha? Como que é a dancinha? Ai, parabéns, hein. Obrigadão. Obrigada. Abriagatona, vem cá. Cachaça. Parabéns. Obrigadão, hein. Obrigada. Faz um prazer recebido você, tá? Muito simpático. Esperamos que vocês façam um bom trabalho. Já estão fazendo, né? Pessoal, aqui é fantástico. Que sejam bem recebidos. a gente se sente em casa que a família inteira trabalhando atendendo bem vocês nossa vontade de não ir embora mais tchau tchau é uma coisa secreta que estou invadindo o terreno aqui é que tem um lugar fantástico lindo 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 e tô com autorização por exemplo conhecer aqui as cachoeiras mas não posso falar onde que é que é a propriedade particular aqui tem quatro quedas de cachoeira meu deus do céu pessoal que lugar fantástico olha isso caralho olha essa queda a nossa que lindo é que tem mais queda olha isso e ali tá vendo ali já que era de matilde caramba que lugar fantástico e olha isso aqui é o paraíso nossa senhora hostel viagens do roger esse paraíso nossa muito top muito lindo uau encantado ontem eu vim aqui no finalzinho da tarde estava vazio a cachoeira agora tem um monte de ônibus van que eu mostrei para vocês uma vez agora sim agora é o ápice da cachoeira de matilde vamos ver como tá lá embaixo aqui tem uma ali tirando foto de costa eu tô deitado aqui ó tirando foto também vamos lá rapidinho aqui nós estamos sem tempo tudo bom já estamos sem tempo hoje hoje tem muita coisa que gravar ainda olá lá tá chegando aqui ó pessoal bastante gente contemplando a cachoeira e agora tá entrando lá de baixo e agora tá bem bacana e ele vai pular de cima da pedra lá embaixo eu quero gravar aí tá bacana pessoal é lotado de gente falei ó e já tá lá tá agora correndo senão não vai dar tempo pessoal a gente acabou de almoçar na águas de epnome isso daí de agora estamos vamos desbravar o lado do centro de alfredo chaves nos falaram que não tem nada relativamente nada que a cidade vai estar deserta será que é verdade será que todo o ponto turístico de alfredo chaves está por lado de matilde será vamos descobrir indo para o centro de alfredo chaves eu vejo uma placa cachaça cavalinho é a cachaça mais famosa que de alfredo chaves você que a pessoa que faz a cachaça gostosa todo mundo fala bem sou a cachaceira você que a cachaceira cara primeira vez que eu vejo uma mulher cachaceira achamos uma cachaceira galera não é e das boas e das boas ainda os rótulos antigos correto e só que a embalagem na realidade os rótulos são antigos velhos também mas são embalagens diferentes né que a gente vai aqui a fábrica tá fazendo 85 anos 85 anos e aqui vocês vende a cachaça aqui no local vende a unidade e tem algum passeio se você dá algum passeio aqui para o pessoal alguma coisa assim não é assim não é o objetivo aqui é uma fábrica de produção de cachaça não é direcionado só mais direcionar somente o turismo mas a gente sim mas no lugar da produção o interessante seria de segunda sala porque aí é o momento que tá produzindo né hoje tá parado só mostraram sim é bacana brigadão para atender a gente tá corrida aqui tem que desbravar gravar a sua cidade e valeu brigadão pessoal quando vim para cá ó vem conhecer a cachaça aqui ó espetacular e acabamos de chegar aqui em alfredo chaves roupa tudo bom nós estamos aqui no distrito de cachoeira e vamos para o centro tivemos informação que vai ter um concurso de moda de viola algum festival de moda de viola aqui será que ainda finalmente chegamos aqui no centro de alfredo chaves estou aqui na praça da matriz ali está o fórum ali está a prefeitura ali tem uma padaria aqui tem a casa do artesão e acabou esse aqui é o centro de alfredo chaves pronto tudo filmada praça colombo praça colombo guardia praça colombo guardia alfredo chaves e aqui tem umas coisas parece que é um cemitério que que dia bem isso alfredense ausente sabe que é o pessoal que morreu na frente chaves olha que engraçado o pessoal que morre aqui eles colocam uma plaquinha aqui na praça central diferente né o louco caramba que irado né diferente né aqui tem uma ponte então tudo fugindo de alguém que que tem aí embaixo aí tem água sem nada embaixo e parece que vai nadar também caramba aqui o pessoal nada a menina aqui está descendo aqui é como se fosse uma prainha oi quem é você quem é você que aquela menina brava lá o que é você que é você tudo bom qual o seu nome cantando marcos aí pessoal antônio marcos lá do canal beleza aí o prazer está na alvorada na alvorada mora aqui agora para a área para a área para fazer não te conhecer a área estamos no canal e falou é nóis em uma cidade aqui é que é bom falou que tinha tchau e a pessoa encontrei um dos meus fãs aqui caramba que irado em que é você tchau fala oi pessoal aí é pessoal beleza aí pessoal tiago agora vou pular a ou pegar o tiago para dar uma tiago a tá olá zoando oi uau uau caramba é nóis é nóis é nóis falou tchau tchau olá uau depois dessa breve volta no centro de alfredo chaves estamos indo para o seu disposição que segundo aquela dica de ouro estamos aqui no centro de eventos de alfredo chaves e tá tendo um festival um festival alguma coisa aqui de uma hora de viola que estão vendendo a valeu o que é 20 mil reais 20 mil reais e voltar no carro pegar um vou comprar pegar 20 eu peguei o dinheiro para casa hoje já se você ganhar que maravilha vou pegar meu dinheiro não vai embora se espera eu aí moça a gente meu me dá sorteada a sorteada 69 ainda o número é bom aí pessoal acabei de comprar uma rifa com a marli ó ó me dá me dá pra ver alguma coisa de viola moda de viola alguma coisa assim oi 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 ou oi 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 É legal, o povo me importa. Olha o pessoal dançando, olha aqui, o povo de Alfredo santa. Tirada. Essa da bola partiu, ela vai te levar uma sonha. Eu vou embora, vou embora. Boa sorte pra vocês. 69, se falar 69, sou eu, hein. Nossa. Olha, aquela posição indecente, 69, lembra em mim que eu vou estar com 10 mil reais no bolso, hein. Fechou? Fechou. Olha lá, boas vendas, tá bom? Ah, obrigada. Boas vendas. Um cavalo curioso na beira da estrada, a gente ia pra casa, mas viu placa de cachoeira. E como todos estamos cansados, nós queremos um banho de cachoeira, estamos indo a sentido, cachoeira alta, se você estiver vendo isto no canal, viagens do Roger, comenta agora. Guide, eu vi, ha, ha, ha. E não esqueço de entrar no canal, com a minha gente. Escreve bem grande lá, guide, eu vi o mico que o Roger fez no vídeo. E a guide vai falar que é judieira. Boa tarde, pessoal. O que que tá acontecendo aqui? Que tem um monte de gente. Fala lá na igreja, sabia? Fala na comunidade. Obrigado. Qual o seu nome? Marcelo. Marcelo, meu Deus, vou lá descobrir o que tá acontecendo. Obrigado, Marcelo. Olha, o povo gosta de festa aqui, ó. Caramba. Olha lá. Olha lá. Começou a casa de festa. Cantão Bini, cantão B... Olha aquilo, meu Deus do céu. Que cachoeira linda. Viva lá. Que cachoeira é aquela? Cachoeira alta. Não é aquela cachoeira alta? É, criatura. Nossa, que linda. Moço, como chama aquela cachoeira bonita lá? Que cachoeira? O nome do lugar aqui é cachoeira alta. É aquela que é a cachoeira alta? É. Viu? Tem alguma cachoeira mais baixa que dá pra entrar e tomar banho aqui? Dá, mano. Aqui, eu passo por cima dela pra ir lá na rampa de voo, ó. Ela passo por cima dela? Assim, a estrada, onde ela... Obrigado, Tarcísio. Obrigado. Tarcísio, foi simpático, tá vendo? Aquele Marcelo, Marcelino, que me mandou ir na igreja que tá acontecendo. Bêbado. Não, era legal, pessoal. Vou cortar isso daqui. Pessoal, olha o tamanho dessa cachoeira. Aqui em Cachoeira Alta, em Alfredo Chaves. Que linda. Olha isso, que espetáculo. E adivinha onde estamos indo agora? Estamos tentando chegar lá na rampa de voo livre. Será que o Volvoine vai conseguir chegar? Eu daria tudo pra chegar naquela cachoeira. Um bom banho de cachoeira agora seria espetacular, né, Márcio? Maravilhoso, galera. Assim, ó. Olha isso. Olha a vista. Então, imagina a vista que vai ter lá em cima, naquela torre. Volvoine, seja forte. Atenção, curva acentuada. Usa a primeira marcha. Cotovelo. Escutou? Olha lá. Lindo, 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 lindo. E alto mesmo, hein? Faz um reino alto mesmo. Vai, Volvoine, vai, vai. Gente, muito alto. Ai, Jesus, será que não é sobe, gente? E aí? O que? Isso que eu soube com o cotovelo, é, pessoal, o Volvoine não vai conseguir sober, pelo jeito. E aí? Não tem muito alto, não, amor. Ele não embalou legal. É, pessoal, deu merda. Não, vou tentar, porque eu acho que eu acelerei em pouco lá embaixo. Ah, pessoal, eu tô louco pra subir lá em cima. Aí, ó, precisamos de um carro mais potente. E aí, vaquinhas? Meu Deus, meu Deus. E aí, vaquinhas? Tô dando risada na nossa cara, né? Nossa, eu tô patinando um pouquinho. Eu vou sair. Ainda você sobe. Eu não aguento. Você vai de a pé, Guide? Ai, meu Deus. Ou você desce... Vai, amor, eu vou descer. Eu gravei. É, pessoal, deu merda. Ele não conseguiu fazer a curva com o carro. Que pena. Isso aqui é uma curva com a cotovelo. E as vacas tão ali, ó. Dando risada na nossa cara lá. E tá vindo o carro lá em cima, filho de jeito. Não, nós estamos olhando pra nossa cara. Pessoal, olha que tristeza, que dor no coração. Está vendo o que tá atrás de mim? Olha o tamanho dessa cachoeira. Nós estávamos loucos pra ir lá em cima gravar pra vocês. Mas, infelizmente... O carro não aguentou subir. Carrinho mil. Sem chance. E vamos ter que abortar. É muito triste, pessoal. Por isso que eu acho que é interessante. A gente tá louco atrás de um patrocínio. Pelo menos no final de semana. Alguém tiver um carro mais potente. Uma caminhonete. Sei lá. Um carro 2.0. Pra emprestar alguma concessionária. Onde aluga carro. Test drive. Patrocínio a gente no final de semana. Então, a gente só pra fazer a desbravação. Olha que cachoeira fantástica. Infelizmente, não vou conseguir subir. Porque o carro não aguenta. Agora, voltar. E ir embora pra casa decepcionado. Daria pra fazer umas imagens, ó. Surpreendentes. Mas, infelizmente... Partimos casa, Márcio? Partiu. Infelizmente. Cara, muito triste. Olha isso. Não quero nem olhar para trás pra não ter um infarte. Não gosto de fazer o que, né? Triste, mas... Tranquilo. Tchau.